Ibarama é tradicionalmente conhecida como a terra das sementes criolas, especialmente na preservação de diversas variedades de sementes de milho, produto essencial em todas as propriedades rurais, podendo ser aproveitado tanto na alimentação humana e animal, quanto na elaboração de diversos tipos de artesanatos. Hoje nesse vídeo vamos mostrar para vocês a elaboração de um artesanato utilizando a palha do milho. Em nosso município existe uma associação de artesões na qual alguns de seus sócios confeccionam artesanatos aproveitando materiais oriundos da natureza, como a palha do milho. A artesã Renilde Sembrani Raminelli vai mostrar como confeccionar uma flor aproveitando as palhas do milho. Palha de seda, no qual a sua palha é específica para a confecção de artesanato, por ser uma palha mais macia, e a palha do milho sertanejo, por ser uma palha que existe em diversas cores. Vamos para o vídeo e espero que vocês gostem! Então hoje eu vou começar a mostrar a fazer uma flor de palha de milho. Esta flor aqui, que não tem tinta nenhuma, que é só feita com esta palha, a maravilha que é o milho sertanejo, para quem trabalha com esse tipo de artesanato. Para fazer esta flor aqui, vamos precisar dos seguintes materiais. As palhas de milho, esta aqui é um milho sertanejo, tem mais de palha de seda junto, um molde, um aramezinho já com o ganchinho para botar o barbante, a tesoura, a outra tesoura também de fazer de bolhadeiras, e todas estas aqui são bolhadeiras de botões e pétalas, um barbante, a fita floral e um potinho de água para molhar as pétalas para fazer. Então vamos dar início a como fazer uma flor. Então a gente pega uma palha assim, olha que maravilha que esta palha. Pega o molde, que é feito com papelão ou isopor, esses de bandejinha, e pega a tesoura para recortar. Faz o recorte todo em redor aqui. Depois de recortar, a gente pega os bolhadores. Para a gente moldar as pétalas então, eu esquentei os bolhadores aqui para dar uma demonstração para vocês. Aí tem que trazer uma tabuinha, já esta meia queimadinha de tanto fazer, vira desse lado aqui que esta mais bonita. e bota assim, e já ficou o botãozinho, para início da flor. E aí outra, pega para fazer a flor, já esquentei este. Aí para transportar este aqui, eu já ocupo esta tesoura aqui, para não se queimar. Bota as mãos, a pétala assim, e já saiu moldada. Esta flor, para fazer esta flor. Aí, como já tinha comentado que se aqui, quem não tem os bolhadores, que esta tesoura é bem mais fácil de encontrar, pode mandar um ferreiro fazer um ferro redondo. Até esta esfera de construções dá. Aí pega, faz assim, já esfriou um pouquinho. Que aí já fica outro tipo de flor, olha, já fica a mara aqui, já fica a flor. Agora, ou se não tiver nenhuma das três, pode pegar esta tesoura simples aqui, vai cortar e vai fazendo assim. Vai demorar um pouco, mas isso dá para fazer muitas flores. Eu fiz muitas flores assim, para decorar para a nossa festa da Felice e outras encomendas, fazia assim. Então, já depois eu preparo das pétalas e dos botões, que são quatro botões e aproximadamente nove a dez a doze pétalas. Então, a gente começa molhando o primeiro botão. Agora, vou fazer uma branca de palha de seda. Antes eu fiz as de sertanejo, que também gosto muito de fazer branca também. Vai botando, intercalando, assim, até a montagem do botão. Vai botando, ajeitando e dando uma laçada. Vai molhando um pouquinho, para não rasgar palha. Aqui então já está pronto o botão. Mas como eu vou querer uma flor, não vou deixar botão, então eu vou começar botando as pétalas. Boto uma e já dou uma laçada. E assim vai seguindo, tudo intercalando, que fique tudo como é uma flor perfeita. Porque dessas pétalas eu faço as bonequinhas, faço esse abajur, aí faço lustres também. Tudo como é assim, mesmo boleadoras aqui. E aí vou botando, olhando onde está precisando mais. Amarando com uma laçada. Vou botando assim. Assim. A pétala branca, palha assim, não precisa tanto cuidado. Porque eu, essas outras, gosto que as listas fiquem conforme, vou colocando lugares delas para que fique bem destacada conforme as listas. Já branca, já é toda branca. Então, já está finalizando a parte das palhas. Tem que dar umas duas laçadas. Tem que dar umas duas laçadas. Assim. Então, estou finalizando. Para finalizar, a gente corta o barbante e passa a fita floral. Com esta fita, a gente encontra as laçadas que vem de artesanato para fazer. E vai arrotando até dar o final. Não precisa ir até o final. Então, aqui estão as flores. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.